Bem-vindos ao Macho Pé do Prespecial. No programa de hoje vamos falar sobre nós, os mortos. Aqui uma e-bisca foi lançada pela editora Mythos esse ano. Foi no comecinho do ano com os... Reúne quatro edições, né? Uma minissérie completa. Foi lançada em 2015 na França pela editora... É uma editora que eu não conheço muito, Delcour. São em quatro edições. Aí tem os roteiros do Darko Macan com arte de Igor Korday. E as cores são várias pessoas que fazem as cores no decorrer das edições. E essa daqui é uma edição que... Eu sempre falo pra não criar expectativa. Mas expectativa é inevitável. O nível é que você vai poder equiparar e tentar evitar se mergulhar completamente no que a gente chama de expectativa. Por quê? Nós, os mortos, a premissa é que a história se passa num presente alternativo onde os europeus não vieram pra América. Então, teve a Peste Negra. A Peste Negra matou geral na Europa. E eles não puderam. Não teve esse desenvolvimento que eles invadiram a América e destruíram todas as culturas que existiam aqui. Então, o mundo é bastante diferente. Eu queria ver... A partir dessa premissa... E aí, além disso, a Peste Negra transformou os europeus em zumbis. A partir dessa premissa, eu achei bastante interessante ver esse exercício do que poderia acontecer. Mas... Bem, criei expectativas, como eu disse. E foi bastante frustrante. Porque o autor, o Darko Macan, eu não sei exatamente se ele é francês ou não, mas francês, belga, mas o roteiro, ele é extremamente colonialista. Ele coloca as... ele pinta um presente alternativo, um momento alternativo do tempo onde, sem os europeus, o mundo que a gente conhece não é só completamente diferente, mas ele é extremamente violento, bárbaro. Como se os europeus, eles tivessem trazido realmente a civilização pro resto do mundo. Bem, o que a gente vai acompanhar? A gente vai acompanhar principalmente pelos olhos dos incas. Os incas, eles dominaram a América inteira. Então, eles têm... eles fazem seu domínio, tanto cultural quanto militar, em cima de vários povos. Um dos povos são os aztecas, que estão meio putos com isso. E tem outros povos que aparecem, inclusive mostrando como os incas matavam geral, caso um determinado local, determinado... determinada população, determinada etnia, se revoltasse. Historicamente impreciso. Os incas, eles sempre tiveram um avanço cultural muito maior do que o massacre completo de populações. Inclusive, várias populações conseguiram impedir o avanço, o avanço dos incas. Os Mapuche são um desses no sul do Chile, mais ou menos no centro, vai centro-sul do Chile, da Argentina. E eles ainda existem, eles inclusive lutaram contra os espanhóis. E, bem, estão sofrendo, né? Como qualquer etnia de povo originário na América, e não só na América, mas ainda existem e eles fizeram essa resistência. Aqui nessa história, a gente vê esse avanço dos incas, não só... não o avanço, mas a gente já vê o povo inca completamente expansionista. Ele era expansionista, ele era imperialista, mas a forma como o Macan trabalha é como se ele fosse uma massa... É como se ele fosse o Império Romano. É muito mais parecido com o Império Romano nos seus momentos mais sanguinários do que o próprio Império Romano, que também avançava muito mais por influência cultural, de assimilação, inclusive, do que de imposição. Enfim, parte nesse início. Aqui a gente tem um avanço de 500 anos, né? Seria 2020, os anos 2000 pelo menos, mas onde o mundo inteiro não avançou tecnologicamente, socialmente, politicamente, culturalmente, porque não existia Europa. Então, pensar dessa forma é extremamente eurocêntrica e bastante zoada, porque, poxa, quem no seu grande umbigo, que é só você, né? Só a Europa pode trazer a civilização, pode trazer a transformação e uma vida melhor para as pessoas, de acordo com o que acha que é uma vida melhor. Enfim, a gente tem níveis tecnológicos bastante arcaicos. Os Incas, eles têm uma tecnologia de voo, por exemplo, que é interessante, mas pensar que se passaram 500 anos, eles têm dirigíveis, basicamente apenas dirigíveis. Aí, existem algumas referências a outras populações do Velho Continente, tanto na África, quanto na Ásia, que são populações que impediram o avanço dos europeus, dos europeus zumbis. Esses zumbis, eles não são também completamente The Walking Dead, eles têm algum nível de consciência, algumas pessoas conseguem reter a fome, inclusive, se coloca como um dos principais impedimentos da fome, na fome do zumbi, de dominar tudo e fazer eles serem seres assassinos completamente, é essa parceria, ou pelo menos essa... ter uma fé. Principalmente é um padre, que ele tem crises de fé constantes, mas justamente por causa da religião que ele consegue continuar vivendo. Os próprios zumbis, eles se mantêm numa vida eterna, meio zoada, mas uma vida eterna, sem grandes modificações sociais do que poderia ter ocorrido. Enfim, é como se parasse no tempo e a gente está em 1300, 1400, não tivesse transformado nada e só pegasse a mesma coisa. Então, cronologicamente, pensando numa ficção especulativa de mudança, existem vários buracos, justamente por essa visão eurocêntrica e colonialista do autor. Que isso me incomodou bastante. A história também, ela tem... Bem, deixa eu mostrar um pouco da arte. Tem alguns locais que eu não posso mostrar, porque o autor, ele tem uma predileção em mostrar estupro como se fosse a coisa mais comum do mundo, fosse até uma moeda de troca que deve acontecer e as mulheres, elas são completamente submissas. Elas, algumas falam, dão aquela caída, falam, não, 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 mas não importa, elas são submetidas à violência e isso também me incomodou bastante. Enfim, Nós os Mortos, ele vai trabalhar com essa... esse presente especulativo, essa ficção científica, com zumbis mais inteligentes, que seria interessante, daria para discutir, inclusive, religião e o sistema de crenças e a forma como... O sistema de crenças pode transformar as pessoas em zumbis para seguir uma certa decisão ou não, sem nenhum questionamento, mas também traz esse barbarismo entre os povos que não são, os povos americanos, os povos africanos que aparecem, os mesmos asiáticos que são encontrados aqui, eu acho que tem uma parte meio indefinida, que fica no meio do gelo, talvez sejam russos, tem outra parte que são os turcos, e eles estão ainda num sistema bastante medieval. Ok, dá para entender alguns problemas de desenvolvimento porque você tem a ameaça desses mortos vivos constante. Então, existe uma certa paralisação técnica, mas não é a única desculpa. inclusive eles fazem, eles se transformam, eles evoluem culturalmente para um tipo de sistema ainda mais misógino, machista, onde as mulheres são simplesmente as ferramentas, pedaços de carne que têm apenas uma função de reprodução. Reprodução e prazer do próprio homem. Putz, sério mesmo, foi bastante, bastante incômodo. Uma evolução, um povo que acaba se desenvolvendo um pouco mais são os chineses, eles inclusive estendem a sua muralha por muito mais, ela é muito maior do que a gente tem atualmente para proteger a população dos europeus. Uma muralha que também não serviria para nada, já que os europeus, esses zumbis, eles não perdem completamente as capacidades mentais. e os chineses inventaram o avião, o que é interessante. Achei legal isso. Mas é muito pouco trabalhado os chineses. O que, bem, enfim, Nós os mortos, ele vai mostrar quase que uma road trip, a gente vai acompanhar principalmente um príncipe inca, que quando seu pai descobre desses mortos vivos, que vivem eternamente, a possibilidade de uma fonte da juventude, do outro lado do oceano atlântico, que é a Europa, que ele não conhecia, mandou o filho dele para lá. Ao chegar lá, a gente vai acompanhar e conhecer várias populações nessa, no que eu chamaria de road trip, até a Ásia, até a China, o Império de Han, que é o império que o pai dele conhece. e existe algumas, algumas, alguns acordos comerciais e tal, quer dizer, a Ásia chega, através do Pacífico, na América, nesse meio tempo, nesses 500 anos. Mas é um desenvolvimento muito isolado. O desenho é legal, eu acho bem interessante esse traço que o autor, o Igor Korday, ele apresenta, tem essa, essa imaginação para essas tecnologias, não seria tecnologias do renascimento, muito, um desenho, um design mais renascentista, mas, para por aí, eu acho que ele, o autor, ele recai em muitos problemas que já foram discutidos pela antropologia e que é bem, é bem preconceituoso, no fim, olhando, pensando que isso aqui foi feito em 2015. Enfim, esse foi Nós, os Mortos, eu mais reclamei da visão do autor, mas, enfim, me incomodou bastante, essa é a minha visão, essa é a minha análise dos Nós, os Mortos. Ele tem uma premissa interessante, mas, o desenvolvimento, ele acaba sendo encapsulado pelos próprios preconceitos de um europeu com a sua visão eurocêntrica, civilizatória, né, e expansionista civilizatória. Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapa do Press Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Pressogáudio, eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu faço com o Rafael, e a gente tem várias recomendações de filmes, séries, quadrinhos, entrevistas, são episódios atemporais, bem divertidos, então procure o Spotify, a Courage ou qualquer outro agregador de áudio, e o Noz dos Mortos vocês encontram na Amazon, e outras revistas muito melhores que essa também vocês encontram na Amazon, como na loja da Mythos, a Mythos trouxe várias revistas bem legais, que nessa virada agora, 2022, ela trouxe um monte de novidade, e tem muita coisa legal, o Noz dos Mortos infelizmente, eu acabei esperando mais do que recebi, na verdade recebi uma coisa completamente diferente do que eu estava esperando, parei de reclamar, a gente se vê no próximo episódio, comente se vocês leram, ou se não leram, se tiveram vontade ou não, a gente conversa nos comentários, até mais, e bons quadrinhos.